E aí pessoal, olha só, olha essa marca aqui de parafusadeira. Gente, qualidade disso aqui, como vocês sabem, nós estamos na maior feira de ferramentas premium, não é qualquer tipo de ferramenta que vem pra cá. Essa marca Hyundai, pessoal, existe ferramentas também da Peugeot, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Olha só, não é a mesma Hyundai dos carros, mas o produto deles aqui é produto muito, muito bem feito, tá? Ó, essa daqui, Positec Germany, olha aí, então é produto Positec com o nome Hyundai, olha aí, chave de impacto, mas assim ó, é tudo produto com uma construção feita para esse mercado aqui, né? Feita para esse mercado europeu aqui, olha aí, o martelete SDS, Tico-Tico, Serra de Mão, Serra Circular, Tico-Tico, Serra Sabre, então tem diversos produtos, é uma linha bem completa, tá? Iluminadores, polidor, multi-oscilante, compressor, marca de vento, e depois tem também as ferramentas manuais aqui ó, chave Torx, estilete, diversas marcas, diversos tipos aí de ferramentas, né? Tudo com acabamento, né? Tudo com acabamento muito bem feito, todas as ferramentas a gente vê que tem qualidade, tem geradores aqui, tem outras coisas, vou tentar mostrar aqui para vocês, primeiro terminar de mostrar essas aqui, né? Ó, esbrilhadeira, caixa de ferramentas, tem mais aqui ó, olha essa parafusadeira, capricho disso aqui, e olha ali pessoal, ó, fabricado na China, Positec Germani GMBH, ó, e ainda aqui da cidade, né? Colônia, olha ali ó, o endereço daqui onde a gente está, olha que bacana isso aí, vou mostrar mais ferramentas aí para vocês, aqui ó, tem mais uma linha de produtos deles, chaves de impacto, parafusadeiras de impacto, soprador térmico, mini esbrilhadeira, aqui ó, com disco pequeno, mas essa daqui parece ser um produto com mais desempenho, daí aqui geradores pessoal, geradores da marca Hyundai, tá? A gente está no stand aí ó, Hyundai. Então, vou mostrar para vocês aí, deixa eu ver, consigo mostrar mais aqui do outro lado, daí a linha de geradores, geradores de combustão, máquinas de jardinagem, aqui desse lado, e a linha deles, aqui ó, linha de jardinagem e linha de compressores, ó, lavadoras, mas o mais legal que a gente quis mostrar, aí ó, gerador, gerador, compressores, mas o mais gostoso de ver aqui foi aquelas ferramentas ali, né? É uma ferramenta diferenciada, tenho certeza que vocês não sabiam que existia, né? Nem eu, foi uma surpresa ver essa marca aí do grupo, agora a gente entendeu que é do grupo Positec, né? Eu não tinha associado, e as ferramentas, galera, vou tentar mostrar bem de pertinho, vou focar mais nessa daqui, para que vocês entendam a qualidade que tem isso aqui, ó. Olha a qualidade desse produto, motor brushless, bateria, olha a esmerilhadeira deles aqui, ó. Acabamento bem bacana, soprador, esse marteletinho aqui, ó, ele não é brushless, tá? O marteletinho já não é BL, mas olha que prático um martelete tão pequeno. Essa aqui também pelo motor não é brushless. Aqui a serra circular, então vocês conheceram agora as ferramentas da marca Hyundai, né? Terminar mostrando para vocês aqui a chave, chave de impacto eu não mostrei bem de perto, né? Então olha aqui. Brushless. Essa aqui, bem colosso, tá, pessoal? Olha aqui. Pesado isso aqui, deve ter em torno de, sei lá, deve ser uma de 600, 700 N, né? Painel de potência embaixo. Então, pessoal, acabo aí mostrando para vocês as ferramentas Hyundai. Tchau. 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 Obrigado.